Temos então aqui o nosso tablet da onda, o V820W, é um tablet de 8 polegadas, tem Windows e Android, e aqui podemos perceber um bocado, tem 2 GB de RAM, 32 GB de ROM, tem Wi-Fi, Bluetooth 4.0, vem com o processador Z3735F, e pronto, assim, desta forma é o que se percebe da caixa, temos aqui a indicar que tem Windows, é Intel e tem Android. Temos então aqui o nosso tablet, na parte da frente temos aqui o símbolo Windows, em cima temos uma câmera, deste lado temos aqui uma entrada micro USB, na parte de baixo não temos nada, deste lado temos então o nosso botão de volume e o botão para ligar, e em cima temos uma entrada micro USB e uma micro HDMI e entrada de jack. Na parte de trás temos então a indicação de 32 GB, temos então aqui a dizer que é o botão de power e o botão de volume, e temos aqui outra câmera. Na caixa também podemos encontrar um cabo USB para micro USB, vamos ter um pequeno manual de instruções, em chinês. Vamos então experimentar ligar o tablet pela primeira vez. Parece que o primeiro botão é um bocado mais lento. E aqui está, temos língua em português, como se pode ver aqui, em termos de toque a parte de trás parece ser apropriada para não nos escorregar das mãos, só enquanto ele reinicia novamente. Bem, agora vou deixar ele depois a iniciar, porque está visto que a primeira inicialização vai ser um bocado mais lenta. Qualquer questão deixem nos comentários, subscrevam o canal para continuarem recebendo unidades, e até à próxima. Adeus. Adeus. Música Música